Olá, voltamos a falar de Cruzeiro, como vimos então, time pronto e afinado, mas o time só foi afinado depois de um bom e longo treino na Toca da Raposa. Sem mistério, no último treino antes da partida, o time titular estava lá, já escalado. A novidade ficou por conta do zagueiro Manuel, recuperado de uma pancada no tornozelho direito. Foram quatro jogos afastados. O restante da equipe é a mesma que vem agradando a torcida. Um dos destaques é Thiago Neves, que faz a estreia no Mineiro. E entre os colegas, ele já está cheio de moral. Eu acho que ele está bem, ele começou ótimo. Nos jogos eu olhei muito bem ele e é um jogador com muita qualidade. Se ele pega ritmo, vai ser muito importante aqui no Cruzeiro. Quem também está fazendo bonito é Rafael Sobbs, a maior esperança de gols contra a Caldense. E tem motivo para isso, viu? Este é o melhor início de temporada da carreira do atacante. São seis gols em seis partidas. Que bom que está surtindo efeito, né? Antes estágio do que nunca. Ficando velho já e podendo melhorar as marcas. Acho que isso é importante, me dá uma sensação boa. Uma sensação que não só eu, mas no geral o grupo todo está fazendo bem as coisas. Enquanto o Cruzeiro, com dez pontos, luta para encostar no líder, a Caldense, com a metade da pontuação, segue sonhando com o grupo dos quatro primeiros colocados. A situação dos dois times pode ser diferente agora. Mas há 15 anos, eles se encontravam para brigar pelo título do Super Campeonato Mineiro. Na época, a veterana foi campeã do interior e disputou a segunda fase com os grandes da capital que jogavam a Copa Sul Minas. No último confronto contra o time Celeste, a Caldense podia até perder por dois gols para ficar com a taça. Mas acabou goleada por 4 a 0 e levando o vice-campeonato. E agora, de novo, o Cruzeiro espera sair vitorioso de campo. Tratar de jogar bem, com muita seriedade e isso é importante. Sair do campo de jogo para ganhar, como estamos fazendo até agora. Nosso time vem vencendo justamente por não pensar nos outros. E sim pensar em nós, claro, a gente pensa simplesmente no nosso próximo rival. Então esse é o nosso pensamento, não importa se está lá na frente ou está atrás, nós vamos seguir o nosso caminho da mesma forma, com trabalho, empenho e procurar vencer.